Olha, assaltante preso em Joivir. Vamos ver? Quem fez a matéria foi... Vamos ver? Pode botar no ar. Os assaltos aconteceram na manhã de domingo. A dupla circulava com esta moto e abordava as vítimas na rua, todas elas mulheres. A ousadia dos bandidos foi grande, pois eles faziam menção de estarem armados e levavam os pertences como carteiras, bolsas e celulares. Esta mulher não esperava ser assaltada às oito da manhã de um domingo. Neste vídeo, feito por uma câmera de monitoramento, é possível ver o momento em que eles assaltam uma das vítimas. Ele já estava com a mão aqui, ó. Às vezes nem tem nada, ó. Olha só. Levaram a minha bolsa, daí tinha dentro uns trocados, cartão, o cartão que eu passei no mercado. Queria o celular, queria o celular e me apontaram a arma. E eu fiquei sem... E eu dizia, calma, moço, calma. E eu com o celular e o celular e pegava as bolsas e olhava dentro das bolsas para ver o que tinha e queria o celular. Quando eles vieram de uma lateral da rua ali, devagarzinho, eu achei que eles estavam procurando, na verdade, uma casa, um endereço, porque estava bem devagar, dois numa moto. Daí, quando eu vi que eles retornaram e eu estava no canto, assim, da rua, eles puxaram a moto para o meu lado, eu já dei um passo para trás e já percebi que ia ser um assalto. Tentei esconder meu celular. Aí que ele veio, falou para mim, fica quietinha e não grita. Daí ele falou a palavra básica, eu gritei, né? Comecei a gritei, socorro, puxei meu celular, empurrei ele da moto. Daí, quando os caras do bar ouviram que eu estava gritando, vieram para fora, eles subiram em cima da moto e foram embora. Levaram meu celular. Mas a sorte da dupla de assaltantes teve fim, porque um cerco da polícia militar foi feito e com o auxílio do helicóptero Águia, eles foram localizados e detidos próximos dali, na esquina das ruas Antônio Jorge Sessim, com a Jacupiranga, no bairro Aventureiro, na zona leste de Joinville. Deslocamos lá, quando eu estava falando com a vítima, o copão já passou mais outro assalto pela mesma dupla de moto, o carona de camisa rosa e o piloto de uma jaqueta preta. Nesse momento, a gente pediu apoio para o Águia e demais viaturas, fizemos um cerco naquela região, aí o copão já passou que tinha mais cinco vítimas deles ali. No total, tinha oito assaltos praticados num período de menos de uma hora dessa dupla. Aí o Águia ali na rua Jacupiranga localizou os agentes, a gente fizemos a abordagem e com eles foram encontrados todos os pertences das vítimas, celular, dinheiro, bolsas. Os pertences foram devolvidos às vítimas e os detidos, que não tiveram o nome e nem a imagem divulgados, foram ouvidos pelo delegado de plantão. É muito bom, bom trabalho, cerco, polícia na rua, dá nisso, né? Cerco bem feito e os vagabundos não tiveram espaço para fugir. Não dá para mostrar a cara deles aqui, né? Trabalhão desse da PM, botar esses dois vagabundos aqui e queriam aparecer outras vítimas na região. Só no final de semana fizeram oito. Fizeram oito e pensavam que iam sair bonitinho. Entraram, foi, encana. Olha a ação aí de vagabunda. Pegaram a senhora ali, roubaram e saíram. E fazendo a limpa. Se a PM não chega, eles estão assaltando até agora.